Oi, galerinha do YouTube! Começando aqui mais um vídeo pra vocês. Não esquece de se inscrever no canal e deixar um joinha no vídeo. Eu decidi fazer esse vídeo aqui, que é um vídeo de looks da semana. E sim, estou em quarentena, estamos em casa, estamos todos em casa. Quem não tá, tem que ficar. Claro que tem as pessoas, tem os trabalhos que não podem parar. Então tem os enfermeiros, o pessoal da saúde, o pessoal de limpeza de hospital, enfim. Sabemos disso, mas quem pode, tem que ficar em casa. E estou em casa também, já estou no meu nono dia de quarentena, de isolamento social. E eu tava ficando nos primeiros dias, não sei vocês, só de pijama, ou tipo, trocava de roupa, mas colocava uma camiseta, enfim. Ficava sem make, sem cabelo arrumado. Não que eu vá me arrumar todos os dias. Mas eu decidi fazer esse vídeo de looks, pra mostrar os meus looks da quarentena. Porque, querendo ou não, eu estou em casa, mas eu estou trabalhando em casa. E hoje eu decidi me arrumar, então eu fiz um make, fiz cabelo, coloquei um look que eu usaria pra sair de casa, pra trabalhar, pra gravar vídeo. E meu dia rendeu muito mais. Quem vê aí, tem uma galera dando dicas de como trabalhar no seu home office, como ser produtivo no home office. E uma das dicas é justamente levantar, se arrumar, trocar de roupa, como se você realmente estivesse saindo de casa e indo trabalhar. Claro que você, por estar em casa, pode ter esse conforto de estar de pijama e de ficar descalço, enfim. Mas, não ficar 100% de pijama descabelado, blá 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 blá, porque você acaba sentindo mais preguiça e o dia rende menos. Eu senti isso. Então, por isso, eu decidi fazer uma semana, pra mim, de desafio, de mostrar os meus looks todos os dias pra vocês. Os looks que eu vou usar aqui em casa, na minha quarentena, pra trabalhar, pra ficar em casa e até o do final de semana. Então, eu vou compartilhar todos eles com vocês. Começando com o meu primeiro look, segunda-feira. Então, eu coloquei esse look pra ficar trabalhando em casa, tá vendo? Eu continuo estando confortável. Eu tô com um mocassin dentro de casa. Às vezes eu fico descalça, fico, mas hoje tá um dia um pouco mais friozinho. Eu tô com esse mocassin, que é da Schutz. Essa calça é uma calça da Dummler, calça jeans. Só que ela é jeans, só que ela tem estrutura de como se fosse moletom, tá vendo? Mas, na verdade, é uma calça jeans. Ela tem bastante elastana, então ela é bem confortável, bem molinha. Gostosinha pra ficar sentada o dia todo, trabalhando e tal. Tô de camisa. Essa camisa é da Dummler também. Legal que a camisa já dá um ar mais arrumadinho. E fiz o cabelo, fiz a make pronta pro primeiro dia. Esse foi o meu primeiro dia, meu primeiro look. E aí eu vou mostrando pra vocês os próximos dias. E também já fica aí de inspiração pra quando essa quarentena passar, acabar e a gente voltar pro dia a dia de trabalho, de rotina. Mais um dia de quarentena, mais um look confortável pra trabalhar em casa, porém arrumadinha. Tirei meu pijama e coloquei esse macaquinho. Olha que bonitinho. Ele é fofo, porém muito confortável. Ele tem uns detalhes, umas rendinhas aqui. Uma coisinha, eu acho que tudo que é com botãozinho fica mais estilosinho. Não sei, tô nessa vibes nessa época. E esse macaquinho aqui pretinho é da Loft 747. Bem gostosinho, amarradinho aqui na cintura. Curtinho, porque hoje decidiu fazer calor. E tô com esse sapatinho da Schultz. Também bem confortávelzinho, mas mais socialzinho, né? E aí, esse é o meu look para trabalhar home office, hoje por aqui. Cabelo arrumadinho, umas ondas mais leves. Uma make básica. Vou maquiada, nada demais, mas uma makezinha. Quarta-feira, look de hoje. Pra ficar em casa, trabalhar em casa. Já fiz comida, já fiz um monte de coisa. E esse é o meu look, é um camisetão. Bem confortável, da Nike. Bem, bem confortável, porém bem estiloso. Olha, soltão. Nike Air, um rose gold. E aí, eu tô de tênis. Ignorem esse barulho da obra. Com esse tênis da Nike também. Ele é um estilo esporte, mas ele é casual. Vibe de esporte. E é isso. Esse é o meu look pra trabalhar de casa numa quarta-feira. Arrumadinha, make básica, cabelo a pato. Quinta-feira, e vamos lá ao meu look de hoje. Para ficar em casa. Ó, eu tô com essa blusinha e essa calça. As duas peças são uma marca que chama Infini. Bem bonitinha. A blusa estampada é meio que uma bata, né? E a calça é bem confortável. Ela é de elástico aqui. E bonitinha ao mesmo tempo. Ela tem um punhozinho, tá solto ali. Tô com um sapatinho da Schutz, que eu usei esses dias. Também, para ficar em casa, é super delícia. Porque a hora que eu quero ficar descalça é fácil. Bem gostoso. E cabelo arrumado, make feita. Para mais um dia em casa, trabalhando. Sexta-feira, mais um look aqui para trabalhar em casa, nessa quarentena. Hoje eu vou gravar vídeo. E eu tô com uma calça toda amassada. Porque eu queria muito usar essa calça. Ela não tava passada. Aí eu falei, ah, deixa eu ver se fica bom. Não, não fica definitivamente. Não fica. Tem que passar. Mas eu tô com preguiça. E como no vídeo vai aparecer da cintura pra cima. Eu falei, ah, deixa essa calça mesmo. Que ninguém vai ver. Toda amassada, sim. Essa calça é da Lely's Blanc. É a calça que eu usei bastante lá na viagem. Aí eu lavei ela assim que eu voltei de viagem, né. Mas não passei. E tá amassada. Amarrotadíssima. Essa blusa aqui, que eu escolhi pra gravar o vídeo de hoje. Ela é da Infini. Mesma marca das roupas que eu usei ontem. Ela tem essa golinha, mas ela é sem manga. Pretinha, básica. Esse sapatinho da Schultz, que já virou meu sapatinho da quarentena, né. Porque ele é tipo uma pantufa. Mega confortável, mas fica estilosinho. E combina com o resto do look. Cabelo arrumado, make por enquanto. Cabelo e make todos os dias, hein. Sabadão. E confesso que hoje meu look foi o mais confortável que não fosse pijama. Eu quase fiquei de pijama hoje o dia inteiro. Capaz de manhã ficar. Porque hoje não é dia de trabalhar, né. Hoje eu tô só dormindo. Tô até com a cara amassada. Dormi de tarde. Esqueci de mostrar. Tô com essa calça aqui, é da Renner. Cintura alta. Bem confortávelzinha, larguinha. Pegatinha da Forever. Preta básica de alcinha. Que tá calor. E descalça. Hoje, tô avança. Tô amassada. Vamos de último look da semana. Da quarentena. Gente, estou de pijama. Hoje é domingueira. E eu estou de pijaminha. Short de pijama. Esse short você dá intimíssimo e mara gostosinho. Só não tô com a blusinha do pijama. Eu tô com essa blusinha básica. Regatinha. Cinzinha. Descalça. Porque hoje é dia de faxinar a casa. Lavar a louça. Tirar o lixo. Enfim. Então, hoje eu tô mais de boas. Me arrumei todos os dias da semana. De final de semana. Preguicinha. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar aí os looks da semana da quarentena. Eu vou deixar o link de todos os looks aqui embaixo na descrição pra vocês. Não esquece de deixar um joinha no vídeo. Se inscrever no canal. E me conta aí nos comentários. Você tá ficando de pijama todos os dias de preguiça? Ou você também tá se arrumando durante a semana pra trabalhar? Conta aí. Beijo. Fiquem em casa. Lavem as mãos e se protejam. Beijos.